Atenção Maputo! Anatobai Entertainment apresenta Bollywood Night Party Uma festa típica indiana exclusiva Diretamente da Índia DJ E DJ Funk Diretamente de Kiliman DJ I-Mac E de Nhambane DJ Enos 29 de Outubro pelas 19h No Restaurante Atriz Bilhetes já disponíveis online No site www.bilhetesonline.co.br Normal 1500 meticais Vip 4000 meticais Uma produção Anatobai Entertainment Com patrocínio Apoios